Tu és o nosso Rei, demanaço, na Tua presença, aleluia, diz a Tua palavra que a fortura de alegria e até a tristeza salta de alegria, Pai. Sempre prontos em oração, de joelhos dobrados, os idosos da Assembleia de Deus em Belém se fortalecem. E foi assim que deram boas-vindas ao Congresso Nacional 2017, congresso que ficou ainda mais bonito com a presença marcante dessa turma que já passou dos 60 anos. Eram milhares. Se somadas às idades desse público, seria algo em torno de mais ou menos 200 mil anos. É história e experiência demais. Por aqui, os cabelos já apresentam os fios mais branquinhos e a maioria atrás na pele. marcas de uma trajetória de vida. Mas eles são sempre animados, sempre dispostos, sempre prontos para cantar, para dar glórias a Deus, sempre prontos para servir a Deus e ao próximo com alegria. E põe alegria nisso. Para participar do Congresso, todo mundo caprichou na elegância. Mas o principal adorno, sem dúvida nenhuma, era o sorriso deles. Quero receber minha bênção. E venho para receber e levo minha bênção. E vou feliz. Porque a Bíblia diz que os velhos também dão frutos, né? E eu não tenho pensado que estou dando alguns frutos na vida. Alegria da irmã Ana Lídia também. Ela completou 61 anos no dia do Congresso. E parabéns para outro membro dessa missão, Pastor Nelson Cardoso, o Vice-Presidente da Assembleia de Deus em Belém. A programação do Congresso foi toda desenvolvida pelos idosos, mas foi para reunir a família toda. Desde a ministração da palavra até os momentos de louvor. Aqueles que embalam boas recordações. E como terminou essa noite? Com homenagens e medalhas que honram a todos esses que desempenham um papel fundamental em nossas casas, na formação de nossas famílias e na vida de nossa igreja. E tudo isso é para Jesus, não é para mim, né? Tudo isso é Jesus a quem faz este grande milagre. Amém! Amém! Amém!